Bom galera, eu vim aqui ensinar vocês o 7bit games aí, um tutorialzinho básico, aí é bom que essa, fica aparecendo aquela mensagem aposada do ativar o vídeo, você tá jogando, tá gravando, mas que não aparece aquela mensagem, aí você vem aqui ó, o link tá na descrição, fazer download, as vezes aqui você tem que desativar o antivírus, que ele vai ler, as vezes ele lê como vírus, entendeu, mas você desativa ele, mas até no download aqui também, ele vai dar um erro bem aqui, quer ver, ele pode ver como ameaça, aí você vem aqui ó, exibir todos, aí você bota pra manter o arquivo a si mesmo, manter o arquivo perigoso, mesmo assim, pronto, tá aqui, abri na pasta, tá aqui ó, remove watch, extrair, clica no botão CLA, né, extrair, cadê, cadê, aqui ó, remove watch, você clica, dois cliques em cima dele, aqui, como eu já fiz o processo, aí ele tá aqui pra restaurar o watch, mas vocês vão clicar aqui em cima, ó, clicar aqui em cima, aí ele vai fazer um processozinho, aí depois vocês dão ok, vai aparecer uma janelinha aqui, vocês dão ok, entendeu, aí ele vai reiniciar o computador, pronto, aí você bota a janela e pause break, tem isso aqui, ó, ó, ele não vai tá mais aquela mensagem aqui, ó, entendeu, aí, se ajudou vocês aí, deixa um like aí, se inscreve no canal, beleza, falou galera.